O que é o Fantasma? O que é o Fantasma? O que é o Fantasma? Sim. Oxente, eu não sei nem o que é isso. É porque a parede da gente o roubo. Ele detectou que a senhora tá assim criando fantasmas, alma, né? Dentro de casa. Volte. Ah, eu queria saber, dona Elvina, desde quando começaram a aparecer esses fantasmas aí? Ave Maria, credo. Eu me defendo. Mas a partir da senhora, alguma brincadeira do copo, a senhora já tinha notado que tinha esses fantasmas, essas almas dentro da sua casa? Não, é que não existe aqui isso aqui dentro de casa, não. Quem foi que lhe ligou? Dona Elvina, mas me diga uma coisa. A senhora tem medo de falar isso e atrair mais alguma alma, é? Eu acho que eu não sei nem o que é isso, Deus que me livre. Não existe isso na minha casa, Deus que me defenda. Não, tem lugar pra cá, a pessoa diz que as almas ficam aí, às vezes ficam na calçada, entra dentro de casa, ouve alguns barulhos às vezes, entendeu? Você tá sabendo alguma coisa dessa alma? Não, assim, eu sou consciente, que eu não tenho nada na minha vida desconsciente, de maneira alguma. Eu não sei o que é isso, o que é a história de alma. É tipo um fantasma, sabe? Fantasma? Do outro mundo? Ah, exatamente, um fantasma do outro mundo. Oxe, não, graças a Deus, aqui na minha casa não existe isso, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Me diga uma coisa, me diga o nome, quem foi que lhe ligou? E vem, por favor, seu Zé. Eu vou dizer, agora Dona Elvina, a preocupação da gente, a senhora tá alimentando esses fantasmas com seu ectoplasma e eles não saírem mais daí, fica que nem gato, entendeu? Se eu der um pouquinho de comida e eles não querem ir embora. Valei meu pai, mas como é que a pessoa culpa uma pessoa com uma besteira assim, com um negócio de... Pra mim isso é que nem é, sei lá, nem um sonho, sei lá. Como foi o nome, quem é o nome? Diga o nome, diga. Dona Elvina, é o seguinte, ó, essa pessoa, ela ligou, fez uma denúncia, ela disse que via muita senhora conversando com esses fantasmas. Sim, e é? É. Essa pessoa? Sim. E pela internet foi? Não, foi aí na sua casa, ela disse, passou, aí via muita senhora cozinhando, fazendo um gesto, conversando, quando ela olhava, não tinha ninguém, era a senhora conversando com o fantasma. Aí eu ligou pra cartageada, porque eu disse que esses fantasmas só estavam aí, porque você era a babona. Agora dá nojo. A senhora estava tipo babando os eggs desses fantasmas. Você vai caçar, o que fazer, cada safado. Hã? Cabe a respeitar. Babona? Cabe a safado. Babona? E aí, Dona Elvina, a senhora devia ter educação e saber tratar os outros, viu? Você não tem vergonha disso, não? Tô. Você não tem vergonha disso, não? A senhora não tem educação, não, é? Não tem educação você, cabra safado. Tenha vergonha na sua cara. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha de você voltar a ligar novamente. Você não tá nem sabendo com quem você tá pegado, viu? Não é que babona? Se eu tivesse que fosse você, onde você estivesse, eu ia lhe buscar com a polícia agora, lhe prender. Tava pra você na grada, nas gradas, na cadeia. Foi você que ligou pra mim? Tava que liguei o quê, cabra safado? Oi? Me ligue isso aí. Hã? Me ligue isso aí. Oi? Faz favor, faz favor. Você não se desliga, não. Faz favor. Tá, tá. Eu se desliga, tu é a babona mesmo, hein? Você vai caçar o que fazer, cabra safado. Mamãe, eu já ouro. Me ligue isso aí, me ligue, agora. Né? A mulher não é confidencial, não. Eu não vou dar pra ela mais, não. Eu não vou dar pra ela mais, eu não vou dar pra ela mais, eu não vou dar pra ela mais. Ei, vamos ver se eu vim a babona aqui de novo. Ei, chamou, chamou. Ô, pegada de ar, eu não vou dar pra ela mais. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô? Ei, amigo, o que que tá acontecendo aí, hein? Tem tanta esculambação com a minha pessoa, que falta de respeito é essa, hein? Ó, seu filho de ar, se você continuar isso aí, viu, apareça aí, aqui, seu corpo safado. É o que? Apareça, seu corpo, seu viagem, seu talbadinha. É o que? Apareça. É o que? Aqui na sua idela, viu. Cuidado, viu, na sua vida, seu cabra safado. É o que? Cuidado, agora apareça aqui. É onde? Apareça, seu corpo, ó, você vem, apareça. É o homem, viu. Ô, senhora, engajenta, seu corpo. Vai, viu. Ela tem filha, viu. Ela tem filha, seu cabra. É o que? Ela tem marido e filha também, viu, seu homem. Quê? É bugar não, viu, seu corpo. É o que? Ué, agora tu fica só ligando a ele lá pra que corra. Eu não. Apareça. Aonde? Seu cabra safado. Seu nem alma pra tá aparecendo. Apareça, por que que você aparece aqui? Eu vou não, pra depois babando ficar me babando. Deixa de desconhavar, desconhavar a sua, seu corpo safado. É o que? É mais melhor, quer que você liga de novo. Eu ligo. Apareça aqui que você seja homem, seu cabra safado. Eu ligo ou aparece? Tá, se lascar, seu corpo. Hein? Agora você tá pensando que é fora minha mãe, é seu cabra safado. Sua mãe é babona, é? Vai descovar, vai desvenenchar a sua mãe, que pra você ver que você aguenta também. Sua mãe é babona? Seu cabra safado. Hein? Eu quero que você liga aqui de novo. Apareça aqui dentro de cá, aqui no terreiro aqui de casa, a carne de mãe, seu cabra safado. Eu vou mesmo. Aqui tem um novo cabra safado. É mulher só nova. Eu quero ser mulher. Tá do oi, cabra safado. É que você liga essa palma aí, vem e apareça aqui em casa. Me respeite, viu? Me respeite do quem? Você fica descovar com a mãe do cabra safado. Mas eu sabia que babona era tua mãe, não. Seu corpo safado. Põe isso aqui, se você for homem. Eu vou. Seu cabra safado. Eu vou mesmo. Você vê como é que você vai descovar a mãe dos outros? Será, hein? Você achou suas compras com sua mãe também, seu cabra safado? Pode descovar. Põe a espreita, cabra. Põe a espreita, bicho. Tá precisando que não tenha uma aqui nessa casa, não, é? Será, hein? Põe a espreita. Apareça aqui pra tu ver o que é que tu ganha, cabra safado. Vai ser uma babada. Vai se lascar lá pra de corno. Aqui, você liga de novo. Eu ligo? Agora só fica ligando pra quem não aparece. Pra eu lhe mostrar como é que descova com a mãe dos outros. Eu não disse nada com babona, não. Tu ava dois, viu? Apareça aqui. Hã? Pra tu ver o que é que tu ganha, cabra safado. Um prêmio? Aqui tem um, cabra safado. Eu quero as mulheres. Tá precisando que minha mãe é que eu sei dona, é? Ela é babona. Tá achando a boca, cabra safado. Tava dizer coisa com tua mãe também pra tu ficar desse jeito. Eu não. Apareça aqui e dê aqui na esteira pra tu ver o que é que tu ganha. Diga o que é que eu ganho. Isso é que tu ganha, rapaz. Tu acha que, tu acha que minha mãe é desse tipo, é? Tu ava dois, cabra. Tu ava dois da goiaba. Eu quero que você agora apareça aqui. É uma almo, é? Você fica descovando com a mãe dos outros, papai. Tá precisando que a mãe do tem filho também é homem, não, é? Sim, mulher. Que nem é necessário que você anda, não, é, meu amigo. Tu ava dois. Rapaz, tu só me escuro lambando. Atrás de tu, eu sou um burro, amigo. Vá se lascar que é mais melhor, negócio de amigo, rapaz. Amiguel, minha p*** vem durmo no seu p***, seu c***. Ô, amizade, viu? Vá, vá. Minha não, senhor. Obrigadinha, como são? Ô, ô, Catrém, é o seguinte. Eu vou ligar agora pra duas pessoas ao mesmo tempo. Não, liga lá. Dizer que, liga, eu vou ligar. Dizer que uma tá falando mal da outra e provocar uma arengas, sabe? Tá bom. Uma é Luciana. Vou ligar primeiro. Vou dizer que Deusita tá falando mal dela. E a outra eu vou ligar pra Deusita e dizer, olha, santa gente, sei o que, sei o que de você. E depois botar as duas pra se falar. Ela é que se resolveu, né? É a reunião. Se você tem casa sem fazer nada, faça isso que é bacana. Se você for um reencontro. Eu tenho vontade de enredar, senhor. A rei, a rei, a rei não, né? A gente vai botar a senhora pra ligar pra aquele elefante que a senhora anda mais. Tá bom, mano? Olha. Mais uma pegadinha do canal André Manu. Pegadinhas Brasil. Alô? Ô, Luciana, eu tô ligando pra lhe falar um negócio muito particular, viu? Quem tá falando? Ô, Luciana, eu tô ligando pelo seguinte. Uma pessoa ligou pra mim, assim, falando umas coisas muito chatas, pessoal, que todo mundo tá com raiva. E ela começou a falar sobre traição, sobre intimidade, de falta de dinheiro. Disse um bocado de coisa. Assim, falando que foi vocês aí que tinham ligado, entendeu? É, porque assim, vocês ligam, é, eu quero dizer assim, acordando, você tem que perguntar como foi. Porque daqui ninguém faz ligação, daqui ninguém saiu. Então, você tem que, quem foi que falou? Olha, Luciana, é o seguinte, eu não gosto de fujica, eu não gosto de fofoca, de conversa. Se eu botar você pra conversar com essa pessoa, tá falando que você que espalhou os boatos, você tem como negar? Tem, tem como negar. Qualquer um daqui tem como negar. Se você trouxer a pessoa aqui em casa, a gente tem como negar, que dirá pra você botar pra mim falar com ela? Bote pra mim falar, que eu quero ouvir. Ah, você não gosta de confusão, tá entendendo, Luciana? Eu queria que você se resolvesse direto com ela pro telefone. Então, é isso que eu quero saber, porque é um Beto, a gente, eu não conheço nenhum Beto, minha mãe também, eu sei que não. A gente aqui não conhece, você tem que colocar essa pessoa, porque ela vai ter que provar quando for que a gente tá aqui, falemos alguma coisa. Pronto, é isso que eu quero. Por você, eu não posso ligar pra ser sujeito e botar você pra falar direto com ela? Isso, pode ligar aqui, que ela vai ter que provar, porque esse negócio não é negócio de tá colocando o nome de pessoas assim, viu? E você faça um jeitinho de falar com essa pessoa. Pronto, eu vou ligar pra ela, daqui a pouco eu lhe ligo. Muito obrigado, viu? Por nada, verdade. Mamãe, tá sentindo o cheirinho que vai dar. Vai dar um ruim ruim aí. Vai dar confusão. Não, gente, não, honro. Eu vou ligar agora pra Delzita pra dizer o contrário. Que foi Luciana, que a gente sei quem, sei quem, sei o que dela. E como. Homem, homem, homem. Né, dora? Homem, homem, homem. Alô? Ô, pra dona Delzita, tudo bom? Tudo, quem tá falando? É dona Delzita que tá falando? Isso. Dona Delzita, eu tô ligando pra senhora sobre uma conversa que o povo tá comentando e dizendo que foi a senhora que tava espalhando, entendeu? Isso, mas que conversa? Ó, porque a gente tá recebendo uma ligação direto aqui e uns comentários chatos no meio da rua, dizendo uma mulher, né? Uma mulher dizendo, ligando pra cá que a senhora, ela tá dizendo que a senhora tá espalhando umas coisas muito feias da minha família. Oxe, eu? Eu nem sei quem é você. Pois ela disse. Quem deu seu telefone, meu telefone pra você? Foi ela que deu. Oxe, eu, meu filho? Você tá ficando maluco? Eu nem sei quem é você. Meu nome é Beto. Você é Beto de onde? Não, Delzita, pra gente tirar limpo essa história. A senhora podia falar com ela que disse que a senhora tinha espalhado? E cadê ela? E quem é ela? Eu posso tentar ligar pra ela. A senhora fala com ela no telefone pra desmentir. Eu falo, pode ser quem for, meu filho. Eu nem sei quem é, nem sei. Eu não dou meu telefone pra ninguém. Quem foi? E quem é essa mulher que deu meu telefone? Ela deu o telefone e ficou uma coisa muito ruim, viu, Delzita? Porque minha mulher ficou sabendo até se separar de mim, ela tá carando. Por isso que eu queria ver se eu puder esperar na linha pra falar direto com ela. Espero? Pronto, espera aí que eu vou lhe dar pra sair, não? Oxe, mas que confusão do cão é essa? Ele disse que eu falei que eu falei mal da vida dele e a mulher dele tá querendo até separar dele porque eu não sei quem falou pra ele. E eu não sei, ele falou, eu sou Beto, não fala de onde é? Ah, não deu lido não, dona Delzita. Eu tô tentando aqui falar com ela na outra linha pra botar vocês pra conversar. Então vê se você consegue logo falar com ela porque eu não tenho muito tempo pra perder, meu filho. Eu tenho casa pra cuidar, eu não vivo na rua de porta em porta. Pronto, mas tá ligando já aqui, pai. Você entendeu? Eu não vivo sentada encalçada com fofoca com vida de ninguém. Eu tá louco pra resolver essa conversa logo direto. Alô? Pronto, Luciana, a mulher tá aí. Pode falar com ela, vá, vocês duas se resolver, vá. É, deixa eu falar com ela então. Diga, piranha. Vocês tão me achando que eu tô com cara de trouxa? Que negócio é isso? Então fale você, por que você bota no número restrito? Bota no número pra me saber quem é você, quem tá falando. Escuta, vocês pegam meu telefone, vocês ficam com essa brincadeira, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho o telefone de vocês aqui registrado. Eu vou na delegacia e eu vou dar parte de vocês. Eu não falei nada de rapaz. Vocês tão me transformando por alunas. Você, minha vagabunda, como é seu nome? Diga quem tá falando. Não, não, não tenho problema de quem foi que falou. Eu sei que o telefone de você, do seu e dessa outra pessoa que tá aí, tá aqui registrado. E eu vou na delegacia e eu vou dar parte. Dê parte, dê parte, diga quem tá falando. Vocês procuram o que fazer, que vocês ganham mais, tá bom? Se vocês não pararem com isso, eu vou na delegacia. Sim, responsável. Você tá entendendo? Eu vou na delegacia. Diga quem tá falando. Tem justiça, é pra isso. Se você for mulher, diga quem tá falando. Eu tô falando que eu não sei quem são vocês, nem sei quem é vocês. E você não se identificou, você entendeu? Liga pra minha casa com um monte de história. Eu não sei quem é vocês, vocês vão procurar o que fazer. Eu não falo, porque eu não falei, porque eu não tenho seu costume, que é vagabunda. Porque eu vou dar parte de vocês. E tá aí como tanto povo. Você entendeu? Diga você, diga quem faz seu nome. Eu não sei quem é você, vai cantar o que fazer. Diga como é seu nome. Eu não sei quem é você, você não se identificou. Fala seu nome. Eu quero saber seu nome. Eu vou dar parte de você, eu tô falando aqui. Agora, fala seu nome. Como é que você não tem vergonha de estar inventando a minha história com os outros e coloca no nome do povo, vagabunda, safada. Diga seu nome. Mas vai cantar o que fazer, minha filha. Eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho lá história, eu não sei quem é você. Não sei quem é você, você é preta, é branca, se é gorda, se é feia, se é magra. Sei lá quem é você. Vai cantar o que fazer. Eu vou dar parte de você, tá bom? Deixa de ser piranha. Seja mulher, diga seu nome. Você não sabe do meu, porque eu não sei do meu. Se você pegou na sua cara, que eu nem sei quem é você. Entendeu? Eu nem sei quem é você, mas ele é vagabunda. Você é uma vagabunda que não tem o que fazer. e fica ligando para a casa dos outros. Você está me derrubando na sua cara, que eu não sei quem é você. Você é uma vagabunda, uma pira, é uma vagabunda. Eu nem sei quem é você. Diga seu nome. Se você é mulher, diga seu nome. E eu não sei com quem é eu que estou falando, que eu não conheço você. Por que você está ficando com o meu, mas você é mais branco? Você não é mulher não, é? Eu estou cuidando da minha casa. Eu estou cuidando da minha casa, não sei quem é você. Você quer falar mais alguma coisa? Você segue o rapaz. Você está ligado para a minha casa para me fernizar? Vira a minha casa. Você não tem o que fazer, seu satanás. Você não é mulher. Você é o saco do diabo. Vão para a casa do inferno. Vão se converter. Ai, coitada, coitada. Você precisa se converter. Eu tenho um amizade de um tirão. Vai se converter, que você tem a mais. Eu fiquei inventando historinha com o nome dos outros. Se você é mal amada, vai procurar o que fazer, vagabunda. Vai procurar o que fazer você, sua desocupada. Eu tenho um amizade de um tirão. Eu tenho um amizade. Eu tenho um amizade de um tirão. Alô? Alô? Diga. Opa, Valtíria, tudo bom? Tudo bom. Como é que você tá, Valtíria? Tô bem, obrigado. Por favor. Ei, ei, Valtíria, qual o negócio que você tá precisando pra passar pro meu novo negócio? Que negócio? Hã? Que negócio? Você me pediu pra eu ligar, porque você ia passar em não sei o que, não sei o que com meu nome, né? Eu não, meu filho, eu não sei quem é você. Ah, você não pediu até meus documentos, queria ver meus documentos? Ah, pô, meu filho, foi eu não. Mas, Valtíria, agora eu queria até xerox dos documentos, tudo isso que você queria fazer, não sei o que, não sei o que. Meu filho, eu não tô sabendo de nada, não. Tem até aqui no papel, Valtíria, o que era que cê queria passar pro meu nome? Diga o que é, diga aí. Disseram que cê queria passar uma coisa mole pro meu nome, mas eu não quero não, porque a sua poupança tá muito caída. Vai tomar no c***, c***. Isso. Tá caída, né? Que caramba de rejóia. É, mas eu não quero sair das vezes, dá nem pra não ter fuzido, dá nada, né? É, 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 é. Ache o eletrônico assim, que é muito, ache o salpão, né? De não me saco. É de uma mãe, né? Já atualmente, doutor. Home, home, home. Que foi? Ei, Valtíria, o que é que tu quer ligar pra mim, hein? Eu tô ligar pra ele, tá? Ei, parceiro, se mete, essa tua poupança tá muito derrubada, viu? Vai tomar no c***. Ah, toma. Ela manda pra um albaio. Que garotone. Ah, mas eu vi, ó, a pessoa tem nada. Vai ajudar, não vai vir mais ninguém, não, meu filho. É melhor não ligar de novo. Já ligaram. Ah, mas eles querem. Home, home, home. É, é, é. Falou no Antônio. Home, home, home. Alô. Opa, poupança caída, tá aí, tá? Olha. Tô olhando. Você, você tá passando trote, um abacana em você, tá bom de tomar vergonha na cara, rapaz. Procure o que fazer, seu safado. Eu não tô atrás de poupança caída. Você procura o que fazer, seu safado. Você tá pensando que aqui é alguma casa de palhaço, vagabundo? Não, aí é casa de poupança caída. Oi, quem que tá falando? É a pessoa que vai, o tiro quer passar a poupança caída por meu nome. E é do c**** da sua mãe, seu viado safado. Eu vou passar pra polícia, que eu sei quem é que tá falando, seu cabra safado. Respeite, mas um pouquinho. Pode ir embora. Pois vou ser ligado pra casa dos outros. Fala embaixo você, seu cabra safado. Bota viada, sua poupança tá caída também. Aí, família, aí não é ali, né? Chama. Chama na grande, papai. Já que já. Eu não paro de poupança, aqui é virado mais ruim. Eu vou lhe dar pra Silvaneide. Eu vou perguntar a ela qual é o segredo da felicidade. Será que ela sabe? Ela tem um segredo? Será que ela vai pegar? Ela é crescida como fechada. Fechada? Ela não sabe pra mim. Alô. Alô, eu queria falar com Silvaneide. Quem tá falando? Silvaneide, aqui é da Secretaria do Bem-Estar e a gente tá fazendo um projeto contra a depressão. Tá entendendo? Como é? A gente tá num projeto chamado Depreta e cuida de combate a depressão. Aí, queria saber, você é uma pessoa feliz? Sou, por quê? Eu sou, Rabu. Até a gente tá fazendo uma pesquisa pra saber o segredo da felicidade, entendeu? O segredo da felicidade? Sim. Em primeiro lugar, a saúde e a paz. A gente, com a saúde e a paz, a gente consegue tudo. Aí, você consegue trabalhar, consegue dinheiro, consegue tudo. Agora, pode ter o dinheiro que você tiver. Se você não tem saúde, não tem paz, você não tem nada. Você não é feliz. Silvaneide, as pessoas que acreditam que a felicidade tá no dinheiro, você acredita? Não. Dinheiro não compra a felicidade, não. Tanta gente que é rico e não é feliz. Exato. A audiência que compra a felicidade, ela é bom demais. Não se compra nem a saúde. Porque, assim, uma parte, sim. Mas, quando o caso não é pra ficar bom, vai pros Estados Unidos, nada. O dinheiro não resolve nada, né? Quando chega o tempo da pessoa partir, então, o dinheiro é o suficiente pra gente viver, guardar um pouco pra doença, não acumular riqueza pra quê? O cachorro não tem gaveta, não. Deixa tudo aí, pra família brigarem. Só falta a briga, era só falta a briga. É verdade. Pois, pra mostrar a sua felicidade, a gente vai mandar pra senhora um mod de chave, pra você se abrir. Que a senhora é fechada, né? É lá. Aí. Lá, aí. Não vou ligar mais de novo, não. A fechada pegou a fechada, né? E nós? E abre um pouco, dá um lá. Homem, homem. Alô? Alô, Silvanede? Que é? Que deseja? O que eu tô falando com ela aí sobre a felicidade? Não, eu acho que é engano teu. Não tem mais, a gente tá esperando nada. O que é, esse negócio de felicidade é o quê? Um livro, é? Não, é um chaveiro que a gente vai mandar aí pra abrir ela. Homem, vá orar, homem. Você tá desocupado, homem. Tenha vergonha na sua cara. Ela não é fechada? Vai passar uma mão, eu não sei onde foi. Eu vou levar uma chave de fenda pra lhe abrir também, viu? Vá pra... Que pariu, seu fresco. Seu ladrão, sem vergonha. Vá pra... Pariu, fechada. Se abre comigo. Sem vergonha, seu bandido. Você é fechada, viu? Maninho. É, 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 é. O Brasil é só moção. Pegadinha, tu não são. Somos na grande, papai. Eu queria mais uma pegadinha. Eu dou só na ureia aqui. Ela é conhecida como morfina. Exatamente, doutor. Morfina é aquela pessoa sem vontade de banhar, sem coragem de banhar, morto dentro das calças. Uma pessoa anêmica. Vou dizer que ela tá abrindo uma igreja. Maninho. Vou dizer que é verdade. Homem, homem, homem. Alô. Opa, tudo bom? Tudo, diga, senhor. É Bernarda, conhecida por Nadinha? É. Dona Nadinha, a gente tá ligando pra saber aí, pra dar um apoio à senhora, por causa do negócio que a senhora tá abrindo, que é sobre a igreja que a senhora tá querendo abrir aí, né? Não, não é aqui não. Pô, inclusive, tá aqui a igreja pra abrir no nome da senhora Dona Bernarda, conhecida por Nadinha, é a senhora? Só eu, mas eu não tô interessada nessa história aí não, meu filho. Desculpa aí, mas isso aí é erro. Isso aí alguém errou. Não sou eu não, viu? Que a senhora não deu entrada do pedido da abertura da igreja? Não, 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 não. Essa história aí foi erro. Mas a senhora não queria abrir uma igreja só pra quem já foi traído, assim, já levou o chiste? Eu não sei quem foi cimento dessa história não, viu? Tá certo, é porque o rapaz já tinha escrevido aqui mufina na parede onde ia se a igreja. Não tem o que fazer não, varabundo. Vai escangotou, hein? Vai, aluno. Não importa, mulher. Mufina pegou ela. Será aí? Não fala muito com estranhos não, filha. Não, não, não. Mais uma pegadinha do canal André Manuel, pegadinhas do Brasil. A hora do moção. Mais uma pegadinha 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 do moção. E o Brasil para 20 anos, meu jorário, pode olhar para o lado, tem todo mundo escutando nós, e a maior dia de todo o meu. Brasil, cara. Obrigado pela sua audiência, agora eu vou ligar para o Frágio. Eu vou ligar para você. Outro jeito, ela passou um sexo em fundo. E o Frágio. Vamos ver se ela quer. E o Frágio. E a eu Frágio, a tu Frágio, e a ele Frágio. E nós ganhamos. Alô. Alô, Frágio. Isso. E o Frágio, está falando? É a própria. Ainda bem, Dona Frágio. A gente está ligando para a senhora a respeito de um cheque sem fundo que foi passado. Cheque sem fundo? É. Meu filho, eu nunca trabalhei com cheque, não. E agora, hein? Ô, meu amor, por favor, diga o número do meu CPF. Esse negócio de diga aí meu CPF, todo mundo tem essa conversinha, mas eu não posso divulgar esses dados por telefone, não. Como é que você não pode divulgar e dizer assim que a conversinha é essa? Você diz agora para mim, a conversinha é essa? Sim, pois diga o número, pelo menos os três primeiros números. Ah, eu Frágio, vamos falar sobre o cheque, porque eu já estou acostumado com essa resposta das pessoas, está entendendo? Você está acostumado a sacanear o povo. Ah, desse jeito fica muito complicado, viu? Olha, meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, não fica nada complicado, porque eu nunca trabalhei com cheque, eu não entendo, nunca na minha vida eu possui um talão de cheque. Vem aqui na minha casa, por favor, se vocês têm endereço, eu te peço os primeiros números do meu CPF, porque se você está fazendo isso, você com certeza tem número de CPF. Para mim ter esse tipo de coisa, eu tenho que ter dado o número de algum documento, e eu nunca passei isso para ninguém, eu nem trabalho com CPF, com talão de cheque, e nem tenho dinheiro também. É de quanto essa dívida? Não, não é uma dívida assim, é um cheque sem fundo, sabe? É um cheque sem fundo. Ah. Passei aonde? No estabelecimento. Para quem? Passei para quem esse cheque? Não é uma loja de cosméticos, porque a senhora comprou de maquiagem para ver se melhorar, vai ser cara de ferro de engomão. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Tá bom, isso aí, isso aí você mande, isso aí você mande passar maquiagem no c*** da sua mãe. Vai pegar um babuinho. Isso, deixa eu maquiagem. Ô, mamãe, olha o galinha. É para tirar os pés de galinha, não. E a boca de rejóia. Exatamente, doutor. Ah, porra, um bruto. A gente vai... É o Frásia. É só o Frásia, não tem altas tecnologias, nem altas cortes marciais. Não tem descendo. Homem. Homem. Mais uma pegadinha do canal André Ramiro, pegadinhas do Brasil. Alô? Ei, tu passou a camisa minha com essa cara de ferro de engomão? Olha, esteja sabendo que tudo que você tá falando, tá ficando. Que aqui tem identificador de chamada. Sem educação, viu? Sem educação não, meu filho. Que foi você primeiro que ligou. E quer saber de uma? Duas. Quer saber de uma? Duas. Sem educação. Desligou a filha da doença do rato? Não ligar não, porque você tá ligando. Quem tá ligando é você? Eu não, é. Será que nós estamos desocupados igual a você? Muito mais, porque eu sou casado, viu? Você pode ser casado com quem for, meu amigo. Quem quer saber que você é casado ou solteiro ou desquitado ou amancebado? Quem quer saber é cara de ferro de engomão. Quem é a quenga da sua mulher e da sua mãe? A mãe é velha disso não. Ela pode saber como for. Ela não merece não, mas o filho dele lá é um canário que fica ligando pras casas dos outros. Não é dos outros, é de ferro de engomão. Achei, papai, continue ligando pra você ver se aqui não tem identificador de chamada e nós vamos chamar a polícia pra você ver. É. Continue ligando. Pô, desliga aí pra eu continuar ligando. Desliga aí o quê? Continue ligando pra você ver o que vai lhe acontecer. Continue. Tá certo, eu vou continuar. Quando eu lhe dar meu nome é Juarez, é a minha tenda. Você pode ser Juarez, José, João, Sebastião. Não. Se vire. Não tinha o que fazer, então fosse procurar, meu filho. Que tem, se vire, só é o que não falta, viu? Tu sabe de quem eu sou filho? Você pode ser filho de quem for, seu vagabundo. Eu já até lançou um beijo. Que mulher estúpida. Essa mulher é muito estúpida. Não sabe ela que eu sou filho de papai. É legal. Eu vou na grão de papai. Eu sou vando. Homem. 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 Alô? Ei, vamos ver. Eu já vejo o negócio do cheque sem fundo, viu? Meu filho, sinto lhe informar que aqui não é nenhum banco não, pra você estar perguntando se tem nenhum cheque sem fundo. E não tem o cheque sem fundo de terra de ferro de engomar? O b**** da sua mãe, seu arrombado. Ô, cadê o respeito, hein? Não, pois se você quer respeito, por que você não me respeita? Eu sou que tá. Como é que você diz... Cala a boca. Como é que você diz que é o cheque sem fundo que nós passemos? Então é o b**** da sua mãe, seu arrombado. Vale baixo. Que b**** com você? B****. Por que você fica... Respeito. Respeito o quê, c****? Por que você não tem mais respeito nessa sua língua, seu arrombado? Se não tem o que fazer, você vai procurar o que fazer. Muito mais desocupado é você que atende. Desocupado é você que fica ligando pra casa dos outros, seu arrombado. Meu filho não é arrombado, meu filho não é arrombado.